Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, né? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês essa encomenda, que são 4 tapetes. Mas antes de começar o nosso vídeo, eu vou pedir pra vocês que não é inscrito aqui no nosso canal se inscrever, ativar o sininho da notificação, deixar aí o seu positivo, o seu joinha, né? Para que mais gente possa vir conhecer o nosso trabalho, compartilhar aí com os amigos também, se puderem. Então, vamos lá. Hoje eu vim mostrar pra vocês esses tapetes. São 4 tapetes no total, todos do mesmo modelo e do mesmo tamanho. Esse modelo de tapete eu fiz pelas videoaulas da Josi de Paula, esse meio aqui, né? E esse biquinho aqui de acabamento eu fiz pelas videoaulas da Nanda Crochê. E olha como ficou super lindo. Coloquei também aqui essa florzinha, né? Nessas cores, barroco mesclado, amarelo e verde do barroco, né? Verde mesclado também. Achei que deu um super charme. Essa florzinha eu vi nos tapetes pela internet e eu gostei e resolvi colocar ela, que eu achei super lindo e que combinou bastante também, né? Como vocês estão vendo, são 4 tapetes no total. Tem um ali, mais outro e aqui tem mais 2, né? E aqui também eu tenho pra mostrar pra vocês esse tapete aqui na cor rosa. Vários tons de rosa e olha como ficou super lindo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Esse tapete aqui eu fiz pelas videoaulas da Lilene Maria. Olha como ficou super lindo. Inspiração da Josi de Paula Crochê, né? Então, meus amores, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam aí no nosso canal. E deixem aí o seu positivo, o seu joinha, né? Para que mais gente possa vir conhecer o nosso trabalho. Fiquem todos na paz de Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.